Uma perseguição e troca de tiros foi registrada em Altamira, no sudoeste do Pará. A cena chamou a atenção de quem passava entre o bairro Brasília e Mutirão. Segundo a polícia militar, uma dupla estava em um veículo modelo estrada e apresentou atitude suspeita e não teria obedecido a ordem de parada. Na fuga, ainda segundo a PM, um dos ocupantes do veículo teria atirado contra a guarnição, que revidou os disparos. Nas proximidades de um posto de combustíveis, na BR-230, ao perceber que não iria conseguir escapar, o motorista acabou batendo em uma das motocicletas utilizadas pelos policiais na perseguição. Presos em flagrante, um deles ficou ferido e precisou de atendimento na unidade de pronto atendimento. No carro utilizado pela dupla, ficaram as marcas dos tiros no parabrisa e na lataria. A polícia constatou que o veículo foi o mesmo utilizado na mudança de um casal no bairro Coração de Mãe, no último dia 28 de março, onde criminosos mataram duas pessoas. O marido de uma das vítimas conseguiu fugir. Cartões bancários de Agnes Paula dos Santos estavam dentro desse veículo. A primeira informação repassada seria de que a dupla presa na perseguição pudesse ter envolvimento nos assassinatos. Mas, na verdade, a linha de investigação aponta que os suspeitos seriam amigos de Agnes e do companheiro dela, e que, por isso, os cartões estavam no carro. Com eles, a PM encontrou uma pistola 9mm com dois carregadores, uma pistola 380 com um carregador e 25,4 gramas de substância aparentemente de cocaína. Dois celulares também foram apreendidos. Um deles, segundo a guarnição, teria sido quebrado por um dos suspeitos. O carro foi levado até a seccional urbana. A dupla também deve responder por tentativa de homicídio contra os policiais. A polícia civil segue investigando o caso para saber se os dois têm ou não envolvimento com crimes violentos na cidade.